Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como deletar avaliações no WordPress. Mas antes já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos estar fazendo é acessar o painel do WordPress. Então já estamos aqui no WordPress e você já precisa ter o plugin do review instalado e configurado no seu WordPress. O que nós iremos fazer então é vir do lado da esquerda no menu lateral, até abaixo na opção de configurações. E aqui em configurações ao colocar o mouse em cima vai aparecer um novo menu e nós vamos vir até abaixo e clicar no botão de review. Então basta clicar e ao clicar será aberto a página do review. E o que nós iremos fazer é vir acima até o lado da esquerda e clicar no botão review dashboard. Então será aberta uma página de login do review e aqui você vai colocar o seu usuário e senha desse aplicativo review. E após colocar o usuário e senha basta clicar no botão sync in pra entrar. E após entrar agora ele vai abrir corretamente o painel do review. E aqui nós vamos ter todas as configurações. Então tem diversas configurações que você pode fazer. Aqui no Start Guide tem algumas questões que você pode configurar. Vindo na esquerda, no menu lateral vai ter um botão de produtos. Se você clicar, ele vai mostrar todos os produtos que você tem em avaliação. Então aqui ele vai mostrar apenas os produtos que já teve pelo menos uma avaliação feita no review. Então por exemplo aqui um moletom. E ao clicar ele vai mostrar a página do moletom. E lá no final vai aparecer todas as avaliações que foram feitas nesse produto. E aqui pra você deletar uma avaliação é muito simples. Basta vir na avaliação desejada. Eu vou pegar por exemplo essa avaliação em 4 estrelas. E ao colocar o mouse em cima vai aparecer os ícones no lado da direita na avaliação. E entre eles vai ter o ícone de delete, o review. Então deletar a avaliação. E basta você clicar em cima dele. Ele vai perguntar se temos certeza, se desejamos fazer isso. E clicamos em S. E ao clicar vai ser deletado essa avaliação do seu review, do seu WordPress aqui na loja virtual. Então com isso agora você conseguiu deletar uma avaliação aqui no review corretamente. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau. Tchau.